Diário de Jonathan Harker 2 de outubro, noite Um dia longo, difícil e emocionante. No primeiro correio, recebi meu envelope com um pedaço sujo de papel dentro, no qual estava escrito, com um lápis de carpinteiro, em escrita irregular, Pergunte pelo cargado. Peguei a carta na cama e me levantei sem acordar Mina. Ela parecia pesada, sonolenta e pálida, e longe de estar bem. Eu decidi não acordá-la, mas que, quando voltasse dessa nova busca, providenciaria para ela voltar a Exeter. Eu acho que ela ficaria mais feliz em nossa própria casa, com suas tarefas diárias para interessá-la, do que estar aqui entre nós e em ignorância. Eu só vi o Dr. Seward por um momento e disse a ele para onde estava indo, prometendo voltar e dizer o resto assim que eu tivesse descoberto qualquer coisa. Me dirigi para o Walworth e encontrei, com alguma dificuldade, Potterscourt. A ortografia do Sr. Smollett me enganou, pois perguntei por Potterscourt em vez de Potterscourt. No entanto, quando encontrei o endereço, não tive dificuldade em descobrir a pensão Corcoran. Quando perguntei ao homem que veio à porta, pelo cargado, ele balançou a cabeça e disse, Eu não conheço, não tem ninguém aqui com esse nome. Nunca ouvi falar em toda a minha vida. Não acredito que haja alguém desse tipo aqui ou em qualquer lugar. Peguei a carta de Smollett e, ao ler, parecia-me que a lição da ortografia do nome da pensão poderia me guiar. O que você é? Perguntei. Eu sou o carregado. Ele respondeu. Eu vi imediatamente que estava no caminho certo. A ortografia me enganou novamente. Uma gorjeta de meia coroa colocou o conhecimento do carregado à minha disposição. E eu soube que o Sr. Bloxham, que havia dormido após a cerveja na noite anterior no Corcoran, havia saído para seu trabalho em Poplar, às 5 horas da manhã. Ele não sabia me dizer onde ficava o local de trabalho, mas tinha uma vaga ideia de que era algum tipo de armazém recém-construído. E com essa pista tênue, tive que ir à Poplar. Era 12 horas antes de eu receber qualquer dica satisfatória de um prédio. E isso eu recebi em uma cafeteria, onde alguns trabalhadores estavam almoçando. Um deles sugeriu que havia sido erguido, na Cross Angel Street, um edifício novo de armazenamento a frio. E como isso se adequava à condição de um armazém novo, eu imediatamente me dirigi a ele. Uma conversa com um porteiro carrancudo e um capataz ainda mais grosseiro, ambos apaziguados com a moeda do reino, me colocou no caminho de Bloxham. Ele foi chamado ao sugerir que eu estava disposto a pagar o salário de seu dia ao capataz pelo privilégio de fazer algumas perguntas sobre um assunto particular. Ele era um sujeito inteligente o suficiente, apesar de rude na fala e porte. Quando eu prometi pagar por suas informações e dei-lhe um sinal, ele me disse que havia feito duas viagens entre Carfax e uma casa em Piccadilly, e havia levado desta casa para a última nove grandes caixas, muito pesadas, com um cavalo e uma carroça contratados por ele para esse fim. Perguntei-lhe se ele poderia me dizer o número da casa em Piccadilly ao qual ele respondeu. Bem, chefe, eu me esqueci o número, mas era apenas algumas portas de uma grande igreja branca, ou algo assim do tipo, construída não muito alta. Era velha e empoeirada também, embora não tão velha quanto a casa de onde pegamos as malditas caixas. Como você entrou nas casas, se ambas estavam vazias? Havia o velho tipo que estava me esperando na casa em Purfleet. Ele me ajudou a levantar as caixas e colocá-las na carroça. Maldito seja! Mas ele era o sujeito mais forte que eu já vi. E ele era um velho, com um bigode branco e tão fino que você pensaria que ele não poderia fazer sombra. Como essa frase me deu um calafrio! Ora, ele pegou o lado das caixas como se fossem uns quilos de chá, e eu, bufando e suando antes que pudesse levantar o meu lado. E eu não sou um frangote! Como você entrou na casa em Piccadilly? Perguntei. Ele também estava lá. Ele deve ter saído logo e chegou lá antes de mim, pois quando eu toquei a campainha, ele mesmo abriu a porta e me deixou levar as caixas para o saguão. Todas as nove? Perguntei. E isso? Havia cinco na primeira carga e quatro na segunda. Foi um trabalhão, e não me lembro bem de como eu voltei para casa. Eu o interrompi. As caixas foram deixadas no saguão? Isso era um saguão grande e não havia mais nada nele. Eu fiz mais uma tentativa de mais assuntos. Você não tinha nenhuma chave? Nunca usei nenhuma chave nem nada. O velho cavaleiro, ele abriu a porta, ele mesmo, e a fechou novamente quando eu fui embora. Não me lembro da última vez, mas isso foi por causa da cerveja. E você não consegue se lembrar do número da casa? Não, senhor, mas você não vai ter dificuldade sobre isso. É alta, com uma frente de pedra com um arco e uma escadaria até a porta. Eu a conheço bem. Depois de levar as caixas com mais três homens que vieram ajudar para ganhar os cobres. O velho cavaleiro deu a eles chelins, e eles, vendo o tanto que eles conseguiram, ainda queriam mais. Mas ele pegou um deles pelo ombro, e estava para jogar escada abaixo, até que o grupo foi embora xingando. Eu pensei que, com essa descrição, poderia encontrar a casa. Então, tendo pago ao meu amigo por suas informações, parti para Piccadilly. Eu ganhei uma nova experiência dolorosa. O conde poderia, era evidente, transportar as caixas de terra sozinho. Nesse caso, o tempo era precioso, pois agora que ele alcançou uma certa quantidade de distribuição, ele poderia, em seu próprio tempo, completar a tarefa discretamente. No Piccadilly Circus, dispensei meu fiacre e andei para o oeste. Além do Junior Constitutional, me deparei com a casa descrita, e fiquei satisfeito com o fato de que este era o próximo dos antros adquiridos por Drácula. A casa parecia estar abandonada há muito tempo. As janelas estavam encrustadas de poeira e as persianas estavam fechadas. Toda a estrutura estava preta com o tempo e, das ferragens, a tinta havia descascado quase completamente. Era evidente que, recentemente, havia uma grande placa de aviso em frente à varanda. No entanto, havia sido arrancada. E as hastes que a apoiaram ainda estavam lá. Atrás da varanda, vi que havia algumas pranchas soltas, cujas bordas cruas pareciam brancas. Eu teria dado tudo para ter visto a placa de aviso, pois ela teria dado alguma pista sobre o proprietário anterior da casa. Lembrei-me da minha experiência com a investigação e a compra de Carfex e não conseguia deixar de sentir que, se pudesse encontrar o ex-proprietário, poderia descobrir algum meio de acesso à casa. Não havia mais nada a averiguar em Piccadilly e nada que pudesse ser feito. Então, eu dei a volta e fui para trás para ver se algo poderia ser apurado nos fundos. Os estábulos estavam ativos, pois as casas de Piccadilly estavam quase todas ocupadas. Perguntei a um ou dois dos cavalariços e ajudantes que eu vi por lá se eles poderiam me contar alguma coisa sobre a casa vazia. Um deles disse que ouviu que havia sido comprada recentemente, mas ele não podia dizer de quem. Ele me disse, no entanto, que havia uma placa de aviso de A Venda, e que talvez Mitchel Sons e Kenzie, os agentes da casa, pudessem me dizer algo, como ele pensava que se lembrava de ter visto o nome dessa empresa no quadro. Eu não quis parecer muito ansioso para que meu informante não soubesse ou desconfiasse demais. Então, agradecendo-o da maneira usual, saí caminhando. Estava escurecendo e a noite do outono estava se aproximando. Então, eu não perdi tempo. Tendo descoberto o endereço de Mitchel Sons e Kenzie em uma lista telefônica de Berkeley, logo eu estava no escritório deles, na Sackville Street. O cavaleiro que me atendeu era de maneira particularmente gentil, mas não comunicativo em igual proporção. Tendo-me dito uma vez que a casa Piccadilly, que durante toda a nossa entrevista chamou de mansão, foi vendida, ele considerou meu assunto como concluído. Quando perguntei quem a comprou, ele a regalou os olhos um pouco e esperou alguns segundos antes de responder. Foi vendida, senhor. Perdoe-me, eu disse com igual polidez, mas tem um motivo especial para querer saber quem a comprou. Mais uma vez, ele parou e levantou as sobrancelhas ainda mais. Foi vendida, senhor. Foi novamente sua resposta lacônica. Certamente, eu disse, você não se importa de me informar mais. Mas eu me importo, ele respondeu. Os assuntos dos clientes estão absolutamente seguros nas mãos de Mitchel Sons e Kenzie. Isso foi, manifestamente, um pedantismo de primeira grandeza, e não adiantaria discutir com ele. Eu pensei que tinha que conhecê-lo melhor em seu próprio terreno, então eu disse, Seus clientes, senhor, estão felizes em ter um guardião tão resoluto de sua confiança. Eu sou um homem profissional. Aqui eu entreguei a ele meu cartão. Nesse caso, não estou solicitando pela curiosidade. Ajo por parte do Lorde Goldalmine, que deseja conhecer algo da propriedade que estava, ele entendeu, à venda recentemente. Essas palavras colocaram uma tez diferente nos assuntos. Ele disse, Gostaria de ajudar o senhor se pudesse, senhor Harker, e especialmente eu gostaria de ajudar seu senhorio. Uma vez, realizamos uma pequena questão de alugar algumas câmaras para ele quando ele era o honorável Arthur Homewood. Se você me deixar o endereço de seu senhorio, consultarei a firma sobre o assunto, e, em qualquer caso, comunicarei com seu senhorio pelo correio desta noite. Até agora, será um prazer se pudermos nos desviar de nossas regras, a ponto de fornecer as informações necessárias ao seu senhorio. Eu queria garantir um amigo e não fazer um inimigo. Então agradeci, dei o endereço do Dr. Seward e saí. Agora estava escuro, e eu estava cansado e com fome. Peguei uma xícara de chá na Aerated Bread Company e voltei a Perflete no primeiro trem. Encontrei todos os outros em casa. Mina parecia cansada e pálida, mas fez um esforço galante para estar animada e alegre. Meu coração apertou ao pensar que tive que manter qualquer coisa dela e, assim, causou sua inquietude. Graças a Deus, esta será a última noite dela olhando para nossas conferências e sentindo a pontada de não mostrarmos nossa confiança. Precisei de toda a minha coragem para manter a resolução sábia de mantê-la fora de nossa tarefa sombria. Ela parece, de alguma forma, mais reconciliada. Ou então, o próprio assunto parece ter se tornado repugnante para ela, pois quando qualquer alusão acidental é feita, ela realmente estremece. Fico feliz por termos feito nossa resolução a tempo, pois com um sentimento como esse, nosso conhecimento crescente seria uma tortura para ela. Eu não pude contar aos outros sobre a descoberta do dia até que estivéssemos sozinhos. Então, depois do jantar, seguido por um pouco de música para manter as aparências, mesmo entre nós, levei Mina para o quarto dela e a deixei ir para a cama. A querida menina estava mais carinhosa comigo do que nunca e se apegou a mim como se ela me detivesse. Mas havia muito a ser discutido e eu saí. Graças a Deus, a interrupção das confidências não fez diferença entre nós. Quando voltei, encontrei todos os outros reunidos em volta da lareira no escritório. No trem, eu escrevi meu diário até agora e simplesmente olhei como o melhor meio de deixá-los ficar a par de minhas próprias informações. Quando eu terminei, Van Helsing disse, Este tem sido um ótimo dia de trabalho, amigo Jonathan. Sem dúvida, estamos no caminho das caixas que faltam até encontrá-las. Então, faremos nosso golpe final e caçaremos o miserável para sua morte real. Todos nós nos sentamos em silêncio por algum tempo e de uma vez o Sr. Morris falou, Diga, como vamos entrar naquela casa? Entramos na outra, respondeu Lorde Goldalm rapidamente. Mas, Arte, isso é diferente. Nós arrombamos a casa em Carfax, mas tivemos a noite e um parque murado para nos proteger. Será algo completamente diferente uma invasão em Piccadilly, seja de dia ou de noite. Confesso que não vejo como vamos entrar, a menos que aquele pedante da agência possa nos fornecer uma chave de algum tipo. Talvez saibamos quando você receber a carta dele pela manhã. As sobrancelhas de Lorde Goldalm me encontraíram e ele se levantou e caminhou pela sala. Após um tempo, ele parou e disse, fitando um a um de nós, Quincy está certo. Esse negócio de invasão está ficando sério. Saímos bem uma vez, mas agora temos um trabalho peculiar em mãos. A menos que possamos encontrar um molho de chaves do conde. Como nada poderia ser feito antes da manhã e como seria pelo menos aconselhável esperar até que o Lorde Goldalm tivesse notícias de Mitchell, decidimos não dar nenhum passo antes da hora do café da manhã. Por um bom tempo, nos sentamos e fumamos, discutindo o assunto em seus vários aspectos e desdobramentos. Aproveitei a oportunidade de atualizar e atualizar esse diário até o momento. Estou com muito sono e vou para a cama. Apenas mais uma linha. Mina dorme profundamente e sua respiração é regular. Sua testa está enrugada em pequenas rugas, como se ela pensasse mesmo dormindo. Ela ainda está muito pálida, mas não parece tão abatida como nesta manhã. Amanhã espero consertar tudo isso. Ela estará em casa em Exeter. Oh, mas estou com sono. Amém. Amém.